Bom, do continuação aqui aos vídeos, acredito que eu vou gravar entre 6 e 7 vídeos antes de engatar mesmo o conteúdo do canal. Quero me apresentar e falar qual é a minha contribuição que eu quero trazer com esse canal aqui para o campo de esquerda, para o campo da esquerda marxista. E, obviamente, acho que todo mundo que começa um canal não começaria se não achasse que tivesse algo com o que contribuir. Então, claro que essa é a minha intenção, não tenho muitas expectativas, mas eu acho que isso vai me ajudar de várias formas a desenvolver algumas ideias, a compartilhar as minhas leituras, os meus estudos, pretendo fazer alguns reacts e tal, mas enfim, isso aqui depois eu vou detalhar melhor. Aqui nesse vídeo eu quero falar mais de quem eu sou e qual é a minha contribuição para o nosso campo com esse canal e com outras ideias que eu tenho e vou desenvolver a partir daqui. Eu sou o Rafa, sou Rafael, eu tenho 42 anos, eu sou paranaense, nasci em Londrina, que é norte do Paraná. Ainda criança eu me mudei para Cascavel, que é o oeste do Paraná, é uma cidade que fica cerca de uma hora, uma hora e pouquinho de Foz do Iguaçu, e por isso conheço o Paraguai desde pequeno, porque a gente ia lá em Cidade do Leste para comprar coisas. Enfim, isso é só uma curiosidade, mas eu acho que ajuda a se localizar, porque imagino que Foz do Iguaçu é bem mais, ou já foi bem mais conhecido que Cascavel. Cascavel, quando eu me mudei para lá, foi em 86, era uma cidade relativamente pequena, porque hoje Cascavel é uma cidade gigantesca, enorme, uma potência, é uma das maiores cidades do Paraná, na época sim, ela já era também, mas porque todas as cidades lá eram bem menores do que são hoje em dia. Então, em Cascavel está praticamente toda a minha infância, memórias de criança, de amizades, brincadeiras no prédio que eu morava, no condomínio que eu morava. Era um condomínio bem de blocos, eram dois blocos, lembra um pouco o brutalismo soviético, eram uns quadradões, assim, de quatro andares, classe média baixa, assim, morava gente que era bem humilde, também tinha pessoas que eram mais, tinham mais posses, então era bem variado, assim, era um apartamento bem pequeno, acho que tinha 50 metros quadrados, então a gente era em três irmãos, então era uma típica família de classe média baixa, classe média média dos anos 80, assim. Cara, eu acho que quem é de uma geração mais nova, e talvez me veja aqui falando, não tem ideia de como era o Brasil, no geral, nos anos 80, mas eu vou falar especificamente do Paraná, então, assim, Cascavel nos anos 80, assim, tem a piada de que o Paraná é a Rússia brasileira, né, a primeira vez que eu vi isso, eu ri e concordei na hora, porque eu sabia exatamente o que isso queria dizer, exatamente, e não vou explicar aqui agora, mas enfim, tem a ver não só com questões estéticas, e principalmente estéticas, mas também questões relacionadas ao povo mesmo, ao tipo do povo, as coisas que você via, os absurdos que você via, e Cascavel nos anos 80, cara, eu fui criado no todos contra todos, assim, era um lance, você era realmente, você tinha que aprender a sobreviver sozinho nas ruas, assim, era um lance, tipo, senão você não voltava para casa, você era, enfim, podia ser vítima aí de toda sorte de problemas aí, né, que uma infância desprotegida ali, né, pode causar ali relacionado a traumas, traumas ou perigos que você passa, então era, assim, foi uma infância de muita aventura e de aprendizado nas ruas mesmo, sobre aprender a se proteger sozinho, né, aprender a brigar, aprender, enfim, coisas que hoje é muito diferente das gerações atuais, mas também não acho que seja necessário, não me acho que sou, que quem é formado nas gerações ali da minha geração, quem é meio contemporâneo, seja melhor por isso, mas, enfim, hoje é muito diferente, tá, não quero comparar e nem dizer se é melhor ou pior, mas é bem diferente, mas eu, digamos assim, que a minha infância teve uns desafios aí, que a geração mais nova não tem ideia, Brasil anos 80, então, é, inflação, é, coisas absurdas aí relacionadas a acesso às coisas e tal, então, assim, tá em Cascavel minha primeira infância, assim, até minha pré-adolescência, eu, se eu não me engano, eu saio de Cascavel, eu tinha 13 anos, era o ano de 95, e vou morar em Curitiba, e aí, Curitiba, capital, outro esquema e tal, morei dois anos lá, é, foi muito bom e ruim, assim, enfim, é, teve coisas boas, coisas ruins, na verdade, eu gosto muito de Curitiba, pela minha passagem morando lá, sempre gostei muito de Curitiba, é, entendo as críticas a Curitiba e aos curitibanos, tá, entendo, é, então, não estou dizendo que são mentiras, posso dizer que eu tive a sorte de conhecer curitibanos muito legais, tá, e talvez tenha sido sorte mesmo, tá, então, assim, é, beleza, não vou ficar aqui defendendo Curitiba, mas Curitiba é uma cidade que eu gosto bastante, é, já tem um tempo que eu não vou lá, eu quero, quero, quero voltar. aí, de Curitiba, eu volto depois pra Londrina, todas essas viagens por conta de trabalho, do, principalmente do meu pai, né, porque minha mãe, é, era dona de casa, durante grande parte desse período aí, aí a gente volta pra Londrina, por causa do trabalho do meu pai, isso em 98, então, 98 e 99, eu morei em Londrina, e foi bom, foi ruim, mas eu queria ter ficado em Curitiba, acabou não acontecendo, mas, enfim, voltei pra Londrina, a minha família, boa parte da minha família tava lá, questão de tios, avós, então, eu pude rever todo esse pessoal aí nesse período. E aí, nessa época que eu tava em Londrina, eu já tava no segundo grau, né, no então segundo grau, que depois passou a se chamar ensino médio, né, hoje, eu acho que é ensino médio ainda, não sei, mas eu sei que, por exemplo, o que a gente chamava de primeiro grau, que eu acho que hoje é ensino fundamental, e até a oitava série, eu acho que agora tem o nono ano, eu não entendo muito bem disso, então, também não, se alguém quiser me explicar, eu acho que eu vou, eu vou fazer um esforço pra entender, tá? Mas aí, 98, 99, ensino médio, parada de prestar vestibular, e pá, estudar, cursinho, enfim, não vou entrar em detalhes, mas em, e aí, assim, eu vou misturar as coisas, tá? pra que vocês, possa fazer sentido pra vocês, uma parte da minha história, não vou contar tudo, né? Mas eu sempre fui um cara de humanas, no sentido que eu sempre gostei de história, eu nunca fui um mau aluno em história, e eu nunca estudei história, por exemplo, pra fazer a prova, porque eu prestava atenção na aula, eu lia os textos por iniciativa própria, era muito comum eu ler a apostila de história antes de ter as aulas, porque aquilo pra mim já era muito interessante, então eu nunca estudei pra prova de história, sempre fui bem em história, então eu sempre quis fazer história. E aí sempre me perguntavam se eu queria ser professor, e isso pra mim nunca fez sentido, assim, tipo, por eu falar que eu queria fazer história, falassem pra mim que eu queria ser professor, isso pra mim nunca fez sentido, eu, obviamente, eu entendi em algum momento que era aquilo com muita dificuldade, o que aquilo queria dizer, mas eu também nunca aceitei essa relação direta entre fazer história e ser professor. De toda forma, já desde os 10 anos, eu tinha, meu pai tinha comprado um computador, era um 486, não, 386 DX2 66, isso foi em 1990, 90? 92, e a partir daí, meus irmãos, a gente virou nerd, assim, de ficar no computador, não, assim, sempre cuidando pra não ficar muito, esse tipo de coisa que meus pais já tinham cuidado, mas assim, eles viram que a gente tinha um tino, uma predileção por essas coisas nerds, então, o meu irmão mesmo aprendeu a montar e desmontar computador, enfim, virou, a gente era muito autodidata, né, aprendemos inglês com os jogos, que naquela época só tinha jogo inglês, enfim, a gente meio que dominou a parada, né, a usar computadores, e aí vem a internet, eu comecei a usar a internet em 97, no meu, no colégio que eu estudava lá em Curitiba, e comecei a usar e a entender e a fazer as coisas, então eu uso a internet meio que diariamente, pelo menos, desde 98, em 98, em Londrina, a gente começa a ter acesso à internet, como eu falei, de forma diária, e a partir dali, eu começo, também, por curiosidade, a buscar alguns temas na internet que me interessavam, e aí, nesse, dentro desse processo, eu acabo conhecendo, por troca de e-mails, né, e assim, para quem não sabe, ainda que as redes sociais tenham surgido ali, a partir de 2003, a gente pode, 2002, 2003, a gente pode dizer, mas desde 98, a internet sempre foi uma rede social, né, um lugar para você conhecer pessoas, então, haviam formas de se fazer isso, fora de um paradigma, que hoje a gente conhece como rede social, tá, então, tinha canais IRC, tinha grupo de discussão, de várias coisas, que você gostasse, então, a gente estava, na época, em muitos grupos de discussão de Linux, né, então, tem meu nome na internet desde 98, participando de grupo de discussão de Linux, enfim, de coisas que você gostava, né, então, tinha também o ICQ, que é hoje, o equivalente ao ICQ, hoje, eu acho que seria o WhatsApp, o WhatsApp é o ICQ de hoje, que é o comunicador instantâneo, e aí depois veio outros e tal, enfim, mas você encontrava as pessoas na época naquela internet, só que não era uma rede fechada, como hoje são as redes sociais, era, era muito diferente, tá, galera, seria até legal, não sei se isso é possível, mas seria muito bom botar alguém que só navega na internet hoje em dia, pra navegar na internet de 98, assim, eu não sei se existe esse ambiente, mas ia ser muito engraçado ver a juventude de hoje navegando na internet de 98, 97, 99, tá, isso ia ser engraçado. Aí, nesses contatos, eu acabei tendo uma relação, entrei em contato, e acabei trocando e-mails ali com o dono de um site de busca, virei beta tester desse site, porque eles lançavam algumas ferramentas, então eu comecei a testar, comecei a sugerir coisas e tal, e resumindo, eles me chamaram pra trabalhar em São Paulo com eles, né, porque até eles tinham sido adquiridos por um provedor maior e tal, e aí, em 2000, aos 17 anos, eu me mudo pra São Paulo, capital, e aí, isso é algo que aconteceu do nada, tipo, eu nunca tinha alimentado esse sonho, eu era um jovem, sem noção, do interior do Paraná, entendeu, curioso, autodidata, dedicado a aprender as coisas, a ir atrás e tal, interessado em conhecer as coisas novas e tal, mas eu nunca tracei um objetivo do tipo, eu quero trabalhar em São Paulo, e de repente eu estava em São Paulo, isso obviamente marcou minha vida de forma profunda e indelével, eu com certeza a partir dali, se não existisse essa encruzilhada na minha vida, eu teria me tornado uma pessoa completamente diferente em vários aspectos, então tem aí um multiverso onde o Rafa ficou no Paraná, e por isso, enfim, esse pai até é bolsonarista hoje em dia, sei lá. E aí, morando em São Paulo, morei um tempo na casa do meu tio, fiquei trabalhando ali, no primeiro momento, na Paulista, e depois ali na Faria Lima, perto da, em Pinheiros, sobre São Paulo, eu posso falar por horas, porque, enfim, é a cidade que no final eu acabei me criando, porque foi a cidade onde eu passei mais tempo da minha vida, eu morei 17 anos em São Paulo, então eu chego com 17 anos em São Paulo, moro 17 anos em São Paulo, e aos 35 anos eu me mudo, mas eu ainda vou chegar nessa mudança de São Paulo. Aí, em 2001, trabalhando ali, normal, eu não trabalho com desenvolvimento de software, depois, no futuro, eu vinha fazer faculdade de sistemas de informação, aprendi a programar, mas programar é algo que, se eu fizer um dia na vida, vai ser como hobby, e não como trabalho, por conta de perfil meu, assim mesmo. eu, eu, então, em 2001, eu fiz um ano de administração na faculdade de AIMB Morumbi, eu pagava, em 2002, eu, eu não, obviamente não estava gostando de fazer administração na AIMB Morumbi, isso também dá um episódio inteiro, só para eu contar essa história de 2001, eu fui, aí eu prestei vestibular de novo, prestei na PUC, no Mackenzie, para a economia, e prestei na FUVEST, para a história, passei em todos, e fui fazer história na FFLASH, em 2002. eu também não vou entrar em detalhes aqui, mas fiz a faculdade até 2004, tranquei, nunca mais voltei, tenho meus motivos que justificam isso, mas até hoje em dia é uma questão mal resolvida para mim, então eu, digamos que eu sou um historiador frustrado, tá? Então eu tenho todo o traquejo de historiador, mas eu não tenho o diploma, tá? E obviamente não tenho todo o conhecimento, porque eu não fiz a faculdade inteira, ainda que numa faculdade de história você não te ensinam a história inteira do mundo, né? O que te ensinam são os fundamentos para você, querendo se aprofundar em determinado período histórico, ou determinado fato histórico, enfim, alguma coisa que te interesse ali nesse, em questão histórica, você tenha os meios para conseguir fazer esse levantamento, esse estudo, e ter um aprofundamento ali, de uma forma, digamos, mais acadêmica, né? Usando as ferramentas que a academia te ensina. Fui um bom aluno, tive aula com muitos professores famosos, enfim, eu ainda vou falar um pouco mais sobre isso, porque eu tenho que gravar um outro vídeo depois sobre como, quando, como, e por que eu me tornei marxista, né? E aí talvez eu fale um pouco mais ali da minha faculdade de história. Mas acabei desistindo, né? Continuei trabalhando, sempre trabalhando, né? Estudava à noite, então tinha as dificuldades também de trabalhar, estudar, de pegar o ônibus, enfim, eu nunca, nunca, eu sempre, que eu fui para São Paulo eu me mantive, mas também nunca ganhei muito dinheiro lá, nesse período principalmente. Aí, continuei trabalhando, aí fui trocando de empresa, em 2007 eu vou para uma outra empresa, em 2007 eu vou, troco de trabalho, troco de novo, fico nesse trabalho até 2010, em 2010 eu saio, em 2011 eu tiro um ano sabático, escrevi o meu primeiro business plan em 2011 para uma startup que eu queria fundar, acabei não fundando ela, mas aprendi muita coisa, né? Em 2012 voltei para o mercado, fui trabalhar também numa grande empresa que é lá de Curitiba, inclusive, eu fui trabalhar para ela em São Paulo, mas acabou que eu passei um tempo em Curitiba também, porque ninguém queria ir para Curitiba no inverno, e quando eu soube que era ir para Curitiba no inverno, porque eu gosto de frio, eu fui, então também foi ótimo, isso foi em 2012. Em 2013, tudo isso lá em São Paulo, eu sempre morei em Pinheiros, tá? Então, primeiro na Teodoro, Sampaio, ali próximo do Lago da Batata, onde hoje na frente tem um metrô, só que na época não tinha o metrô, obviamente, porque o metrô em São Paulo demora séculos para começar e terminar, e morei depois na Cônego Eugênio Leite, que era ali próximo da Henrique Schaumann, enfim, mais para cima, né? Mas sempre morei em Pinheiros nessa época, Zona Oeste ali, enfim, muitas saudades dessa época, em 2013 eu vou trabalhar numa agência de publicidade, eu já tinha trabalhado com marketing e publicidade antes, mesmo que na internet, em outras experiências, então eu também tenho uma bagagem aí de comunicação também, até porque quando eu me mudei para São Paulo, eu cheguei para trabalhar e eu não sabia, quando eu contei ali de 17 anos, eu cheguei para trabalhar no primeiro dia, eu não sabia o que eu ia fazer, nem nada, porque as pessoas simplesmente falam, não, você vai trabalhar para a gente, chega aí e já era, eu falei, beleza, e a única pergunta que me fizeram é a minha chefe na época, né? Eu não vou citar o nome dela, mas é uma pessoa que eu achei bacana e sempre me tratou muito bem, é conhecida nesse meio de internet, de internet e tal, mas também eu não vou ficar citando nomes, nesse primeiro dia, em 2000, ela perguntou, você sabe escrever? Aí eu respondi, eu só sei escrever, e na verdade, até hoje eu digo que eu só sei ler e escrever, assim, que eu sinto que eu sei fazer mesmo, é ler e escrever, as outras coisas eu engano, eu dou um tapa, enfim, eu nem me acho preparado para qualquer outra coisa que não seja ler e escrever. Ok, muito do que eu escrevo nem eu mesmo gosto, mas eu sei que é o que eu sei fazer, entendeu? E também sei que nem tudo que eu escrevo as pessoas vão gostar e tudo bem também, assim, mas eu acho que do que eu sei fazer mesmo é ler e escrever. Então, eu tive ali um embasamento de comunicação, trabalhei nessa empresa, que é uma empresa jornalística, né, nos anos 2000 ali, com forte influência de jornalismo, e aprendi a ser um jornalista não sendo, em que sentido, eu emulei um jornalista, então, eu escrevi matéria, escrevi resenha, escrevi notícia, editei a home do portal, as pessoas confiavam no meu trabalho como redator, né, então, enfim, para voltar para o ano de 2013, eu trabalhei nessa agência, mas eu já tinha, ao longo dos anos, alguma facilidade com comunicação, com texto e tudo mais. E também, eu sou da primeira geração de blogueiros, tá, então, o meu primeiro blog, né, eu abri ele, se eu não me engano, era setembro de 2000, muitos blogs naquela época, então, eu virei mais uma figurinha entre os blogueiros ali, blogs mesmo, tinha uma disputa até do Nemo Knox com uma outra menina, entre quem era o blogueiro mais antigo do Brasil, acho que o Nemo criou o blog dele em 98, essa menina tinha criado o dela em 97, se eu não me engano, mas aí o Nemo falava que aquilo não era um blog, enfim, abraço, beijo pro Nemo Knox. E, com a ajuda dos meus amigos, criei, então, esse primeiro blog, e comecei a blogar, virei um blogueirinho bastante lido na época, assim, não, 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 não querendo me gabar, porque eu não era o mais lido, nem nada, mas, assim, se você perguntar pros também blogueiros dessa primeira geração, todos vão saber quem eu sou, e muitos, ao longo, depois que, é, eu matei o meu blog em 2004, que talvez foi uma das coisas mais idiotas que eu fiz, porque todos os meus amigos blogueiros que continuaram depois de 2004 com o blog, hoje eles são profissionais da área de comunicação e tal, eu posso até citar alguns nomes, mas pra quem você perguntar, eles vão saber quem eu sou, tipo, eu era alguém nessa época, tá, de 2000 a 2003 na internet, eu era bem conhecido, assim, é, aí você pode perguntar pra Cris Dias, o Ednei Souza, né, do Internei, o Alexandre Nagaki, o Ian Black, é, acho que esses são os blogueiros que, que, que fizeram uma carreira ali na área de comunicação, mas que eram meu, meus parças de blog, então a gente se conhecia, tem o Caio César lá também de, de BH, enfim, era muita gente, tá, aí, claro, toda a galera do Rio de Janeiro, Cecília Gianetti, João Paulo Kenka, Fred Leal, Camila e Viola, e aí, a minha história com o Rio também é uma história à parte que eu vou deixar pra um outro, uma outra, um outro vídeo, tá, se vocês quiserem saber, né, se quiser saber, manda e-mail pra mim que eu, que eu, que eu coloco aqui na minha agenda. Aí, em 2013, eu, enfim, essa história do blog ficou lá atrás, eu, 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 eu sempre fui um cara muito introspectivo, muito, é, introvertido, né, um, um perfil mais low profile, assim, assim, não tanto de, 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 ir pras cabeças e ser muito exibido, assim, eu sempre fui um cara mais comedido, é, então, depois que eu matei meu blog, eu meio que entrei pro limbo da internet, tive uns outros blogs, e tal, é, mas, enfim, não, não voltei a fazer conteúdo. Esse canal mesmo aqui, que é onde você tá me vendo, eu criei ele em 2006, porque o YouTube foi fundado em 2005, em 2006 eu resolvi entrar pra ver como era, né, o meu primeiro vídeo que eu postei é de 2006, mas eu tirei todos esses vídeos antigos, porque, é, entre 2010 e 2012, principalmente, eu criei bastante conteúdo pro canal, é, fazia hangouts, e lives, e fazia debates, e tal, sempre dentro dessa estética, mais largada, nunca produzido, editado, e etc, eu ainda vou falar um pouco mais sobre a minha abordagem neste canal, né, sobre, então, questões aí de edição, de roteiro, e blá, 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 mas eu tinha sumido da internet, no sentido de, não tinha mais ali, alguém quisesse me acompanhar, tinha que, assim, no fundo, eu sempre continuei criando conteúdo, tá, compartilhando links, enfim, hoje eu até, desde 2016, o meu contexto pra fazer isso é o Telegram, tá, eventualmente, eu vou, talvez, falar desse meu, meus canais no Telegram, é, mas, assim, no final, só, só continua me acompanhando quem foi atrás do que eu tava fazendo, e com certeza aquele público que uma vez já me leu lá atrás, é, não, não me acompanha mais, mas, eventualmente, ao longo desse tempo, que era o que eu ia dizer, já participei, já fui em algumas reuniões, quando eu tinha a minha startup, ou quando eu ia prestar serviço pra algum lugar, e alguém ficava sabendo que era eu, eu falava, porra, você é o Rafa do blog e tal, porra, mano, eu lia sempre e tal, que pena que acabou e tal, isso já aconteceu, assim, algumas vezes, de a pessoa se ligar a quem eu era, do meu blog, que ela lia 10 anos antes, 15 anos antes, né, então, se eu matei meu blog em 2004, eu matei meu blog há 20 anos atrás, e, enfim, é, como, se eu tivesse ficado em Londrina, hoje eu seria bolsonarista, se eu não tivesse matado o blog, hoje também, seria uma outra coisa que eu não sei, mas deve ter aí, o multiverso onde o Rafa não matou o blog dele em 2004. Em 2013, eu conheço a minha esposa e, e, tô com ela desde então, é, aí, a gente vai morar junto em 2014, é, em 2014, eu começo a, saio da agência no começo de 2014 e começo a fazer freelas, né, é, e começo a fazer um freela pra um portal e fiz esse freela até final de 2020, é, final de 2020. Então, fiquei aí também seis anos nesse freela, que não pagava muito, mas eu não trabalhava muito também, precisava de uma hora por dia ali, mas dava pra pagar o aluguel, então, eu e minha esposa, tal, eu pagava o aluguel, ela vinha com a outra parte, tal, enfim, e aí em 2016, a minha esposa, ela passa num concurso público, em 2016 mesmo, a gente resolve fazer Enem, e a gente vai muito bem nesse Enem de 2016, e aí em 2000, começo de 2017, a gente se muda pra Dourados, Mato Grosso do Sul, sai de São Paulo e vai pra Dourados, pra ela assumir o cargo dela lá de servidora pública na instituição que ela passou, e aí a gente começa a fazer faculdade, eu que não tinha feito faculdade, e continuo não fazendo, mas enfim, eu vou contar essa história, começa a fazer sistemas da informação lá na UFGD, que é a Federal da Grande Dourados, aí a minha esposa começa a fazer direito, mas depois ela parou, porque ela começou a fazer um mestrado, e hoje ela é antropóloga e tal. E aí em Dourados, cara, uma outra aventura, assim, de várias formas, era meio que eu voltando pra Londrina, na minha, tipo assim, era com o que eu identificava na minha cabeça, porque Dourados é sul do Mato Grosso do Sul, então é perto do Paraná, assim, não é colado, mas não é tão longe, eu até brincava que não era Mato Grosso do Sul, era Paraná do Norte, também porque a terra lá dessa região do Sul do Mato Grosso é da mesma cor da de Londrina e do Norte do Paraná, e vocês devem saber que quem nasce no Norte do Paraná, em Londrina, é chamado de pé vermelho, porque a terra daquela região é roxa, é avermelhada, então eu sou um pé vermelho por ter nascido em Londrina, e em Dourados tinha também essa terra nessa mesma coloração, assim, não tão vermelha, mas era vermelha também, então eu me senti meio que voltando para o Norte do Paraná, mas ainda que seja em outro estado. Cara, aí sobre a minha estado em Dourados, eu adorei Dourados, eu... acabou que, claro, veio a pandemia, 2020, 2020, 2020 a gente ficou grávido, então toda a pandemia de 2020 é a gente em casa com a minha esposa grávida, a gente se cuidando e tal, e foi isso, aí a gente comprou uma casa lá em algum momento, se mudou para essa casa em 2021, aí em 2021 eu estava trabalhando numa startup que eu fundei lá em Dourados em 2018, mas aí a gente acabou preferindo encerrar o que a gente estava fazendo e tal, ela até existe até hoje, mas é outro contexto, e voltei para o mercado e desde então estou trabalhando para uma empresa terceirizada e tal, com internet e tecnologia ainda, na parte de gestão de projeto, hoje se chamam de product owner, mas é um gestor de produto, um gestor de projeto, enfim, é o que eu faço até hoje e algo com que eu tenho uma certa facilidade para fazer e que eu gosto de fazer, que é tocar o projeto, né? Aí, em 2023, ano passado, a gente, a minha esposa recebeu um convite para assumir um cargo na instituição que ela trabalha lá em Maceió, então em julho de 2023 a gente se muda para Maceió, não deu muito certo por vários motivos e tal, e aí desde final de fevereiro, março desse ano, 2024, a gente está morando no litoral de São Paulo agora, tá? O que foi legal por a gente estar mais próximo da capital, que é uma cidade que a gente sempre gostou e que, enfim, eu sou paulistano por criação, né? Nesses 17 anos que eu morei lá. E porque a gente tem família aqui na capital, então a gente pode rever todo mundo e agora com a minha filha, todo mundo pode também conviver com a minha filha, tal, então isso é bacana e desde então está tudo certo com a gente aqui no litoral de São Paulo. Então, assim, eu continuo sendo um cara que gosta muito de ler e escrever, escrever eu sempre fiz, Tenho três livros publicados de forma independente, tá? São livros da minha fase liberal, o último livro é um livro de ficção, dos três livros, um é de crônicas, dois são de ficção, o último é de 2020, que eu publiquei, escrevi e publiquei ao longo da pandemia, ele também é meu último livro liberal, provavelmente, porque com certeza se eu voltar a escrever ficção, isso deve acontecer, porque, enfim, muitas ideias na cabeça, eu já vou adotar, eu vou refletir no que eu escrevo o impacto da minha nova posição política, enfim, o marxismo, então isso vai se refletir também e passa a se refletir em tudo o que eu faço, né? As minhas leituras, principalmente, hoje, todas, são de estudo desse campo e não só, assim, também de estudo, mas também porque eu tenho interesse, é um novo mundo que se abriu na minha frente de possibilidades e descobertas e conteúdo muito rico e de qualidade para ler, então, é revigorante ter tanto livro bom, assim, para ler nos próximos 10, 15 anos, com certeza, né? Então, eu acho que eu posso colaborar com o nosso campo com questões de análise de conjuntura, né? Eu não faço tão bem isso quanto alguns comentadores que eu sigo no YouTube e vocês vão saber quem são, enfim, porque provavelmente eu vou fazer react deles, né? Para justamente desenvolver, talvez, essas análises, mas, assim, eu faço um pouco bem análise de conjuntura, escrevo e devo voltar a escrever sobre as questões de teoria, né? Eu ainda preciso estudar mais e tal, mas, enfim, eu acredito que eu vou desenvolver a escrita nesse sentido de trazer algumas colaborações teóricas que sejam de compilação que sejam de reflexão que sejam de, enfim, especulação ali porque eu, como eu coloquei aqui, eu sou bastante humilde, não quero chegar agora e já sentar na janelinha, né? Eu acho que esse não é o meu perfil, o meu perfil é de ir construindo aos poucos mesmo e ao longo do tempo uma contribuição mais sólida do que eu posso fazer e não já sair fazendo e achando que eu estou aqui fazendo diferença já no mundo, então, não, eu cheguei agora e contribuí. Acho que contribuições para a área de tecnologia ou de análise ou de estudo, de comentários, de crítica a questões de tecnologia, internet, software, hardware, eu acredito que é algo com que eu sempre trabalhei, sempre me interessei, é no que eu sou afinal especialista, eu posso falar disso com alguma propriedade, tá? Inclusive, eu fiz cinco anos da faculdade de sistemas lá na Federal, faltando 30% para concluir o curso, eu tranquei, né? Eu, eventualmente, talvez, vou voltar para terminar esses 30% e ter um diploma, mas, enfim, eu ainda devo publicar na internet os meus boletins, né? As minhas notas para ver que eu era um bom aluno e apesar de não ter me formado por questão de circunstâncias, né? Eu entendo melhor da área de tecnologia e de sistemas e de software e tal e sempre fui um cara atento a isso e me mantenho atualizado de forma bastante natural, ainda que com menos intensidade de quando eu era mais novo. Então, quando eu era mais novo, eu acompanhava tendências de tecnologia ali na crista da onda. Hoje, eu espero essas tendências se cristalizarem em algum momento para eu ir lá ver o que é. isso desde bitcoin, por exemplo, bitcoin, o paper do Nakamoto é de 2009. Então, como em 2009 eu ainda estava, eu ainda era muito mais jovem do que sou hoje, hoje eu não sou mais jovem, sou velho, mas em 2009 saiu o paper do Nakamoto, eu já tinha lido, já tinha lido e já tinha falado para um monte de gente, muita gente depois, com quem eu falei já nessa época, eu falei, porra, por que a gente não comprou bitcoin e tal, mas também esses aspectos financeiros, talvez eu vou falar sobre isso em um outro vídeo, não é o que me atrai na vida em todos os aspectos, questões financeiras. Mas hoje, por exemplo, inteligência artificial, eu tenho até textos de 2015 sobre inteligência artificial, textos assim, de comentários, tem no LinkedIn, no Medium, no meu Medium, eu parei de escrever já tem um tempo, mas tem bastante texto meu lá, ao longo de mais ou menos uns 5, 6 anos eu escrevi lá, quase semanalmente, mas é tudo texto liberal, tá galera? Tem texto lá que elogia o Elon Musk, então eu não vou tirar do ar, depois eu vou fazer os meus reacts sobre esses textos mesmo, para também aproveitar a piada e fazer a autocrítica aí nesse meu novo momento. Então, por exemplo, de inteligência artificial, como quando surgiu o hype, eu acompanhei alguma coisinha ou outra e deixei passar, hoje ela voltou via chat GPT, via outras coisas, estou acompanhando, mas assim, também nada revolucionário até agora, é legal e tal, mas é hype, tá? Inclusive na época de blogging, eu e meu amigo Charles Pilger, lá do sul, a gente manteve um blog que era muito conhecido, entre os nerds, né? Que era o Don't Believe the Hype, então eu era o Ted Picou, o Ted Picou é um personagem de um filme do Cronenberg, o Existence, e eu usava esse codinome lá no Don't Believe the Hype, foi um blog bastante famosinho na época, a gente acabou matando ele logo depois, mas as pessoas lembram do Don't Believe the Hype também. Então, só para dizer que desde essa época eu já não acreditava em hypes e continuo não acreditando, então tem que saber filtrar. Então, acho que nesse sentido eu também trago uma colaboração, toda a reflexão sobre a economia de aplicativos, de como isso funciona, em 2009 mesmo eu cheguei a propor uma sociedade para criar um aplicativo de táxi com um amigo taxista, mas ele não topou, mas a ideia era fazer tipo Uber, eu chamei de Nova Taxi, cheguei a registrar o domínio novataxi.com.br, mas ele não topou e eu precisava de alguém e era só eu e ele para começar isso, mas eu falei para ele, cara, vocês estão fodidos, uma hora todo mundo vai pedir táxi só por aplicativo ou vai chegar alguém que não vai precisar de mais táxi e tal, e aí depois chegou o Uber e pá. Mas enfim, então acho que para o nosso campo aí do marxismo eu posso colaborar bastante com questões de tecnologia. Inclusive eu vou procurar reagir a todos os vídeos do Teclas, que é o canal aqui do Lucas, né, do Lucas Avasky, ele é um cara bem bacana, eu, tem coisas que ele fala que eu concordo, discordo, acho que isso não importa muito, mas eu vou procurar fazer react, porque eu acho que eu tenho como contribuir para somar as observações dele, né, então eu acho que para quem acompanha tecnologia isso pode ser legal. E é isso, galera, acho que em relação a inovação, tecnologia, informática, computador, software, hardware, computação, computação quântica, tecnologias de difusão nuclear e tecnologia aeroespacial, são coisas que eu acompanho às vezes mais perto, mais distante, mas são coisas que eu me interesso e posso colaborar aí. Então, acho que é isso, então é leitura, escrita, análises que envolvem tecnologia, tal, software, vou procurar fazer isso. Já estou organizando um coletivo já com algumas pessoas, também marxistas, relacionadas a desenvolvimento de tecnologia, tá? Então, por isso que é algo que eu vou naturalmente colaborar, tá? Então, contem comigo, mas se não precisarem de mim, eu também vou acabar fazendo alguma coisa nesse sentido. E é isso, galera, obrigado aí pela atenção e qualquer coisa me mandem e-mail que a gente vai tocar esse canal aqui. Valeu? Falou, valeu aí, galera, até o próximo vídeo. Tchau, 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 Obrigado.